É o dia do chocolate, chocolate, e complete a frase, Ana, eu só quero... Sem microfone ninguém me ouvia, 4 anos estudando rádio e TV, 4 anos trocando pilha dos microfones, ela não consegue falar do microfone! Chocolate! Ligou, ganhou, 25, 34, 1, 2, 3, 4, vai ganhar, sortidos, chocolate sortidos, do melhor chocolate do Brasil, estou falando da Cacau Show, olha lá que bonitinho, gente! Você vai ganhar isso aqui, olha que mimo, mas o pessoal da Cacau Show é demais, né? Fala a verdade, quem ligar agora, agora no ao vivo, são 19 horas, 19 horas e 9 minutos, quem ligar agora vai ganhar esse presente lindo da Cacau Show, são chocolates sortidos, que a Cacau Show preparou nesse dia tão especial, que é o dia do chocolate, gente! É o dia do chocolate! Ligou, ganhou, 25, 34, 2, 3, 4, vai ganhar chocolate maravilhoso! Melhor chocolate do Brasil, Cacau Show, é o melhor do Brasil! Tem gente na linha? Alô, boa noite! Alô! Boa noite, quem fala? Boa noite, Neto! Boa noite, quem tá falando? É a Cida do centro! A dona Cida! A dona Cida! Do centro! Dona Cida! Eu? Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus! Tá se cuidando, né? Ficando em casa... Ficando em casa, sentada, fazendo crochê! Ai, que beleza! Graças a Deus, graças a Deus! Olha, a senhora ganhou então, esse mimo da Cacau Show, a senhora gosta de chocolate? Adoro! Ah, então a senhora vai se apaixonar! Os netos adoram mais ainda! Ah, então, tá vendo? Claro que sim, claro que sim! Melhor chocolate do Brasil, Cacau Show! Fica na linha, a Ana vai conversar com a senhora, a senhora ganhou então, esse mimo, esse presente incrível da Cacau Show, tá bom? Obrigado, um abraço, Maria! Um abraço, dona Cida! Um abraço, dona Cida! Saudade! Obrigado, obrigado! Cacau Show, pra você que quer saborear um chocolate delicioso, melhor chocolate do Brasil, olha, entre em contato com a Cacau Show, viu gente? Cacau Show, ali, da Luciano Guidotti, fica dentro do Delta Submercados, estão todos os chocolates, vários chocolates em promoção, tá aqui em destaque pra você, ó! Olha que beleza! Na Luciano Guidotti, viu? 1.184, dentro do supermercado Delta! Só que assim, você pode pedir, você pede pro iFood, o pessoal entrega pra você, o iFood vai entregar pra você, tá bom? O telefone é o 997016413, como diria a Ana, iFood, é iFood, viu Ana? iFood, não iFood, 997016413, vai entregar na sua residência, é só você pedir. Tem promoção, Bruno? Continua a promoção? Taca pra nós lá, deixa eu ver. Promoção da Cacau Show, olha aí que delícia, gente! Festival de tablets, né? Festival de tablets pra você, pra você saborear, tabletes, Maria, não tá. Tabletes, Maria, tabletes, Maria! Festival, Maria, de tabletes, pra você aproveitar, são os melhores chocolates do Brasil! Cadê, cadê? Eu quero meu chocolate que eu quero comer aqui. Só sobrou um! De 5 por... Como? Só sobrou um! Como só sobrou um? Cadê meu chocolate? A Ana... Ana! Você comeu todos os... Só sobrou esse aqui, ó. ...tabletes, ou como a Maria fala, os tablets? Comeu todos os... Comeu tudo! Ana! Cara de pau! Ai, meu Deus do céu! Eu não acredito! Só sobrou um pra mostrar. Só sobrou um, mas é uma delícia. Esse aqui eu vou comer, sem chance. Esse aqui é meu, esse aqui é meu. Peça o seu... Tem, ó, que promoção, gente! Esse aqui faz parte da promoção, ó. Olha só que legal. 5 tablets... Não, tablets, Maria. 5 tablets. A Maria é muito chóida. 5 tablets. Não, tablet! Tabletes! 5! 5! Olha que delícia, gente! A partir de R$9,90. Que beleza! Eu adoro, eu adoro. O meu tá aqui, ó. Vou comer. Vou abrir o meu chocolatinho. Ana, devolve o meu chocolate. Você liga lá e pode pedir mais. Não, sabe o que a Ana gostou? Hoje ela abriu... Por isso que acabou aqui. Ela comeu uns 3 que tinha aqui na bancadinha. Nossa, que bonito! E o que ela mais gostou, Neto, foi do chocolate com pimenta, hein, Ana? Fala aí. Ah, você comeu com pimenta? Fala aí que você gostou. Faz parte dessa linha aqui de... Tabletes. Viu que tá no meu rosto. Ai, Ana, tô só rindo com essa turma, né? Você gostou, né, Ana? Tabletes, né? É muito bom. É tabletes, Maria. Tabletes. É muito bom de pimenta. Não é uma delícia? Ela me deu um pedacinho. Como é o chocolatinho? Mostra, Ana, ali. Vamos lá. Você é muito cara de pau. Você é muito cara de pau. Isso é cacau puro, hein? Cacau puro. Ai, cacau puro eu gosto também. Cacau puro. Eu não sou... O que que foi? Cacau puro eu gosto. Me dá um pedaço. É o quê? Não tô te ouvindo. Cacau puro eu gosto. Adoro. Você gosta? Gosto. Me dá um pedacinho. Me dá um pedacinho também, ó. Olha esse aqui, ó. Do jeitinho que a gente gosta. Esse aqui, eu tenho os dois, ó. Olha que beleza, gente. Deixa o destaque aqui, ó. Ó. Gostou? Esse daqui, ó. Pode pedir lá na cacau. Esse aqui é meu. Boa. E agora? Todo mundo comendo? Como é que faz? Fala, Ana, um pouco. Tá todo mundo comendo aqui. Fala você, Ana. Fala dos tablets. Tá no telefone? Fala, menina, alguma coisa? Esse que eu experimentei é o 55% cacau. Esse é meu. Eu adoro. Aliás, tem vários. Eu escondi, porque o pessoal come, né? Pra você também, assim como eu e a Ana, que gosta de amargo, né? Dark, mas intenso. Lá tem até 80, acho, né, Ana? Se eu não me engano, vai até 80. Bom, eu e a Ana, a gente adora. A gente fica aqui vendo quem que vai comer primeiro, né, Ana? Eu. Mas olha, o de chocolate com pimenta. Delicioso. Eu nunca tinha comido, eu adorei. Muito bom. Aproveite a promoção de tablets. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL